Sem dúvida, acho que a gente tem que vim prestigiar o vizinho, ele esteve lá nas nossas inaugurações, o Gustavo é um grande amigo, um parceiro, e o desenvolvimento de Altaraguaia representa o desenvolvimento regional aqui, realmente é um mini polo, igual ele falou, e tomara que se torne um grande polo, que todo mundo se beneficia com isso, e a gente torce pelo nosso município, por nossos vizinhos, só tem a parabenizar e ver aí o município que está crescendo, com grande chance de grandes empresas se instalarem aqui, e sem dúvida nenhuma, Altarquari, todos os municípios também, da vizinhança aqui também serão beneficiados, então parabéns ao Gustavo e toda a sua equipe que tem trabalhado para tentar transformar o Araguaia aqui, o alto do Araguaia, vamos dizer assim, Altarquari, Alto Garça, Alto Araguaia, numa potência dentro do estado do seu desenvolvimento, na sua pungência produtiva, com força total para carregar os nossos produtos, então tudo isso a gente tem que estar junto, é a união do consórcio entre os municípios, que nós podemos, sem dúvida nenhuma, crescer juntos, né? O negócio é o seguinte, hoje a gente, eu li, falei milhões, 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 no seu tempo era mais difícil, né? Ah, sem dúvida, hoje está fácil, o Alto Apari também está com esses milhões aí, todos estão prontos para sair através dos deputados federais, os senadores, os estaduais, o governo do Mauro Mendes é um grande parceiro do nosso partido, inclusive, estamos com grandes obras lá também, que numa oportunidade próxima, podemos lançar lá 15 obras que nós vamos lançar em Altarquari até o final do ano, exatamente também graças a essa parceria do governo estadual e do governo federal. E o município também, todo mundo sabe que o município tem sua capacidade de investimento, em Altarquari é um município tranquilo nas suas receitas, e nós estamos, sem dúvida nenhuma, apresentando também um plano de desenvolvimento para ajudar aí toda a nossa região a sair do anonimato, se tornar a grande potência do estado de Mato Grosso, que é a entrada, sem dúvida nenhuma, a entrada do Mato Grosso é por aqui, e é por aqui que nós queremos pegar a onda do desenvolvimento também.